Parece um Transformers, mano Tenta adivinhar quanto eu paguei por ele Não tenho nem ideia 140 reais, velho 140 reais, um Audi 80 Até tatuou A data e o Audi Tão sonhado o V6 que a galera tá colocando nos quadradinhos Você é louco, mano Ó, tá animal, cara 3 centímetros A GoPro acabou de cair Agora sim, sem a câmera cair Salve, 7-8-Overs Começando mais um vlogão Aqui em Gramado Tô com o parceiro Tainan Que veio da cidade de Não Me Toque É o nome do lugar, velho O sortudo Tainan, rapaz Meu parceiro Quantos km pra chegar aqui? 360 e poucos por aí Pra poder gravar com a gente Pra fazer essa recordação Pena que o tempo não tá ajudando, né, mano? Tá chovendo Se tivesse solzão estralando Ia ser da hora de dar um rolê com a capota aberta A cidade é muito bonita Conseguiu um lugarzinho aqui Meio que no improviso Já tá valendo Que nem eu falei pra ti Se não desse o rolê já ia estar dado Ia te encontrar O importante era isso O rolê, entendeu? Explica a história desse carro pra gente Primeiro Tenta adivinhar quanto eu paguei por ele Não tenho nem ideia 140 reais, velho Era uma rifa que eu participei Era um número 80 reais Dois números 140 Aí eu peguei dois números por 140 reais Demorou quase um ano pra fechar Todos os números Que eles só iam sortear Quando fechasse todo mundo Ah, eu não acreditei Eu fui conferir que número eu tinha jogado Eu fui conferir que número eu tinha dado Não acreditei Tá aqui, não paguei transporte Não paguei nada 140 reais Um Audi 80 Você é um dos caras mais felizes do mundo, velho Pô, olha o semblante do cara Lógico, imagine Até tatuou A data E o ad Fez até uma tatuagem, cara Em homenagem a tudo que aconteceu Mas também, né Todo dia que a gente vê uma A80 Cabriolet Andando pelas ruas E você ganhando por apenas 140 reais 140 reais Tá aí, galera Pra você que tá me assistindo agora Nesse momento Imagine você Que esse sortudo ganhou Essa A80 Cabriolet Por 140 reais Meu parceiro É muita sorte E persistência também, né, mano? Com certeza Porque Sei lá, né? Se não tentar É Imagine se todo mundo pensasse assim Ah, não Eu não vou ganhar Não vou ganhar Que da hora Vamos mostrar mais os detalhes Pra galera do carro É um carro sensacional, né, galera? É um carro que não vê muito nas ruas também É, pelo que eu pesquisei Veio pro Brasil Entre 192 e 196 Cabriolet Daí tem os comum E tem os que é Avanti, no caso Mas A Cabriolet Na faixa de 196 Que veio pro Brasil Andando deve ter muito pouco Deve ter no máximo 60 andando É, que ano que ela é mesmo? 95 95 Muitos, infelizmente, já Se perderam aí No 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 O problema é farol Ou sinaleiro Essas coisas tem que cuidar, né? E motorização também é simples É da Audi A4 Da mesma coisa da Audi A4 Essa é a 2.8, né? É a 2.8 V6 O mesmo motor que a galera montou Aquelas duas Paraty VTurbo lá Boa, vamos mostrar pra galera o motorzão? É, fica ligeiro, viu? Porque a galera dos quadradinhos Tá tudo querendo esse motor aí Cara Que carro top, mano Aí Tão sonhado o V6 Que a galera tá colocando Nos quadradinhos É, tração dianteira E esse é automático Saiu uns manual também Mas eu tava pesquisando Porque a caixa é muito burra Ela demora pra trocar E eu tava pesquisando Tem uma galera que bota a caixa do Audi A4 Que é manual E os pedaços do Audi A4 Dá bem certinho Não tem que adaptar muita coisa Então Provavelmente vai vir manual Com certeza Até porque pra puxar a carretinha Eu tô montando um Passat Que vai ser turbo Daí pra puxar ele na carretinha Vai forçar muito na automática Vai, vai mesmo Eu já ganhei com a suspensão A área e com as rodas Teve detalhezinhos Que eu fiz lá no cilindro Depois tu vai ver No compressor lá Eu dei um Um talento a mais Que tava só Atirado as coisas ali Aos poucos Agora vai dando a cara É assim Que suspensão que tá usando aí? Ela é Castor Conjunto de roda É BBS A área 17 A furação da BBS Que tá aí É 4,100 Mas ela tá com o adaptador Pra jogar lá mais pra fora E a furação normal dele É 4,118 Se eu não me engano Tá aí galera Vamos mostrar o interior Aqui pro pessoal ver Olha isso Olha esses bancos Cara Que louco Esses bancos Ele tem Essa Pike No caso Fica pra cima da cabeça Porque a segurança Esse caso capota Sim E ele é bem mais firme Ele não é muito macio não Mas é muito legal ali Abraça o corpo Que louco Que louco Foi realmente Uma grande sorte Vamos abrir a capota Pra galera ver? Vamos mostrar O grande charme né Mas e aí Nos primeiros dias Que você ganhou Até na neblina Queria andar sem Com a capota aberta Com certeza Não e daí Já queria dar talento Metendo nos negócios E tal Ainda faltou bastantinha Coisa pra fazer Falta instalar o som Falta Nós vamos fazer um tratamento No couro Que tá bem ressecado O ex-dono Que é o que fez a rifa Cuidava bem Mas tipo Tem uns talentinho Pra dar ainda Sim Parece um Transformers Mano Olha ele isso Onde que entra Aqui a capota Não compromete o porta-malas Que louco Agora sim Aí E não compromete o porta-malas O bom é isso É tipo um porta-malas Além que tem ali Olha a elegância Olha a elegância Disso aqui galera Elegante demais Elegante demais Elegante demais Demais É uma pena Que aqui em Gramado Uma cidade sensacional Como essa Com o tempo assim Não dá pra fazer um rolê Nessa pegada Imagina Você fazendo um rolê Aqui em Gramado Nós passamos por vários lugares Da hora ali Com lago e coisa Coisa mais linda né cara Cidade temática Inclusive o nosso vídeo aqui Ia ser uma outra proposta De vídeo Com certeza V6 tem que mostrar Que é a V6 E o que você colocou aí No escapamento Ele tá todo reto Daí aqui no fim Tá tipo um turbal Como se fosse Aquele turbal de chevette Que a galera bota em AP Só que um maiorzão Que o cara fez lá pra mim Caramba Vamos ouvir isso aqui Nossa Cê é louco mano Ó tá animal cara Assusta né Assusta Cê é louco Intimida fácil mano Muito louco Muito louco De verdade É um recaruzão Só que ele é duro Vamos ver É ele é bem firme né cara E daí ele tem regulagem aqui ó Acho que tem que tá ligado Tá ligado Tá Lombar aqui ó Tem na lombar Aqui embaixo É Aqui é muito importante Pra mim Que sou pequenininho né Primeira coisa que eu faço Quando eu vou comprar um carro É ver se tem regulagem de altura Pra você ver né Um carro dessa época Desse ano Tem tudo isso né E os caras faziam um carro Pra durar também né Antigamente ó Isso aqui não é plástico não galera Isso aqui é revestido com couro né É A única coisa que a gente vai fazer É fazer um tratamento Que ele tá meio ressecado né Sim mas hoje você pega os carros né cara Tudo plástico mano Olha só esse aqui Olha esse acabamento Isso aqui é madeira mesmo Que material que é esse Esse é tipo um nylon eu acho Esse aqui ó Que imita a madeira né Mas olha só Eles se preocupavam com todos os detalhes Tá vendo Os reloginhos do meio ali funcionam Ah é Aqui ó Os difusores de ar aqui Muito engraçado Eles se preocupavam com tudo né cara E anda bem Anda bem E arrancada não Não Tipo não tem tanta Mas depois que embalou ali É pé escorado 120 120 130 Daí vai ultrapassar ela 4 marchas só Vai ultrapassar Cutucou ela Parece que despacha a outra Mas sair de primeira Assim querer pisar Primeira e sair É A caixa é Ela é manca É tipo caixa antiga né Tu sabe como é que funciona A caixa antiga Mas depois que embalou Ah mas também não é um carro Pra você sair acelerando aí né É não É um carro pra curtir É um carro pra você desfilar né Pra você fazer um rolezinho Minha suspensãozinha Minha ar castor Fica bonito dentro de uma dessa também né Quer trocar na solange não Não A solange é bonita Mas não troca Posso ligar aqui Meu ele tá tipo um estourinho Quando no início É no início da aceleração Olha Cara Você encosta aqui galera Só um reladinho E na rua Como que é Quando você anda com o carro Para tudo Todo mundo escolher Ah não tem Não tem que Não chama atenção Todo mundo olha Vê que é conversivo Quando tá aberto então Mas mesmo fechado Fechado chama atenção já Só que aberto É outra coisa É o tipo do ronco Que não adianta Tem que ser B6 Pra fazer Da hora né Acabamos ter que encontrar um lugar assim Fechadinho Olha galera Olha a chuva Que tá engramado Mas é o que temos pra hoje Mas é importante É registrar Mostrar pra galera O seu carro E tem planos pro futuro com ele Vai fazer mais alguma coisa assim A princípio A caixa Botar manual Roda né Variar como sempre O carro qualquer O carro sempre vai estar variando E roda E parte de motor Quando vê mais pra frente Fazer alguma coisinha Mas nada demais Porque eu quero usar ele Pra viajar E pra puxar o passagem Que vai vir em turbo O porta-mala Eu dei um talentinho Tinha cilindro preto E um compressor só E aí meio que atirado Ali espalhado Daí eu botei um cilindro de alumínio E dois compressores arrumadinhos ali Tá aqui Suspensão castor Daí a caixa Eu vou botar um de 10 aqui A caixa já tá pra cortar Esse Olha que interessante Esse buraco aqui Olha Era um negócio Que botava o esqui Tu andava na neve Daí o esqui lá molhado Sujo de neve Empurrava ele aqui Entrava numa lona Que ia lá pra frente Só que ele Como eu vou botar o sub Eu tirei aquela lona E abri o buraco No caso O espaço pra O sub entrar lá pra dentro Os caras usavam Então esse carro Pra Pra ir pra neve Cara Daí terminava o rolê Lá de esqui Vinha com o esqui aqui Botava lá na lona E você descobriu isso aí? Você pesquisou? Eu pesquisei Eu vi aquele negócio Daí eu já achei estranho E dava pra encher Daí eu fui pesquisar Era negócio do esqui Pra não molhar o carro Não sujar o carro Pra você ver como é que é Né cara O legal é isso Você ganhou um carro Bem diferente E você foi pesquisar A história do carro É não Com certeza Que nem eu falo Quem gosta de carro antigo Mil vezes ganhar um carro Desse aqui Do que um Jetta Um Audi novo Mil vezes Eu prefiro mil vezes Isso aqui Do que um carro novo Ah É um carro que tem Assim História E não é Assim Não é um carro comum Como eu falei pra você Você não vê todo dia Um A80 cabralada não Com certeza O mais legal dele é isso O que mais chama atenção É isso Eu tava esses dias Dando um rolê Tinha uma BMW Z4 Do meu lado A galera olhava pra cá E não olhavam pra Z4 E a Z4 aberta também É realmente Mas se o cara chegar Com proposta Você vende não Eu ganhei a rifa no sábado Daí a galera Tinha o grupo da rifa No domingo Tavam me chamando já Uma galera da rifa Me chamando Tanto pra nem tirar de São Paulo Tanto pra nem tirar de São Paulo Daí até que veio Um empresário lá E falou 50 mil Até segundo e meio dia Pra tu não tirar de São Paulo Eu levo lá Ele era lá de Santos Se eu não me engano Não vendi Não vou vender A intenção é não vender 50 então Se eu ganhei É porque é pra ser meu Porque que eu vou estar vendendo Se fosse pra ser de outro Outro ia ter ganho Então como eu ganhei Eu não Não penso em vender Porque era pra ser meu Que história louca hein Já pensou Aí ó Os brother né Tá junto Tá junto Tá vendo Os brother tá na hora Que o cara tá ralando ali Na humildade E tá Junto também Na hora de fazer o rolê de nave Né parceiro Fala a verdade Ô Tá junto Tá junto Né não Fala aí Tem que ser né Que da hora mano Porra Esse doido já tá raspando a 80 no chão É chapiado o carro né Com certeza Ah tá Só tenho que te dar os parabéns Conserva Cuida do carro Com certeza Você sabe que não é um carro comum E é um carro extremamente desejado aí Pela galera É até Desde o engate da carretinha ali Eu tive que mandar fazer Porque eu não achei em lugar nenhum Daí levei pra uns Uns amigo meu lá Perto da cidade que eu moro Daí fizeram do zero o engate Porque eu não achei pra comprar Tem bastante coisa Que tem que ir se ajeitando Mas Aos poucos vai ficando Da cara do dono né É isso aí Meu parceiro Mais uma vez Muito obrigado pelo carinho Obrigado por ter rodado tantos KMs assim Pra vir até Gramado Infelizmente na sua rota Eu não podia estar lá Mas Mesmo assim Você Meu Não mediu esforço Mas o prazer é meu Veio aí É um sonho Um sonho que eu realizei Ganhando esse carro E outro Vendo ele no teu canal Sem palavras Cara o que é isso Eu que fico muito feliz Em ter seguidores inscritos Assim como você Só desejo muito sucesso Muita sorte com o carro E Eu vou ficar acompanhando aí As mudanças Tudo né Porque como você falou Você quer deixar com a tua cara né Vai mudando A hora que voltar os encontros Vamos Bombar lá Daí tu vai vendo Cada evolução É isso aí Tá aí rapaziada Então Ficamos aqui Em mais esse vlog Meio Meio chuvoso Meio imprevisto Mas o importante Foi registrar O carro do amigo sortudo Aqui Antes de encerrar o vídeo É o seguinte Meu parceiro Tainando Tem um canal no Youtube Tá começando Tá começando E vai rolar desafio E eu gosto desse desafio Cara Da cidade que você mora Até São Paulo Quantos KM você acha que vai? Mais de 1800 Mais de 1800 É o seguinte O link do canal dele Tá na descrição do vídeo Esse doido aqui Chegou em mim E falou Ale Se o meu canal Até março Bater 10 mil seguidores Conta você Conta você Que você tá colocando Teu rosto aqui O negócio é o seguinte galera Vamos ver Quem que é fiel aí É o Ale E vai ajudar Eu a crescer meu canal E vai ajudar ele Com esse rolê Se meu canal Chegar em 10 mil inscritos Até março Eu tô montando Um Passat Turbo 400 cavalos Mais ou menos Eu vou com o Audi 80 Puxando o Passat Na carreta Pra São Paulo Nós vamos fazer um videão De noite com o Passat Lá nas ruas de São Paulo E de dia Nós vamos botar o Audi 80 Lá no Guarujá Com o Ale dirigindo Ou a Leca E um deles sentado aqui atrás Vamos tirar uma onda Lá no Guarujá No São Paulo E aí Leca E aí E aí Vem cá Que que você acha Rapaz Você tem certeza De ser que você tá falando 1800 km Olha aí Leca Bateu você em pensar A Leca vai no pilote Da Audi 80 Pode ser a Leca Ou tudo Gente então ajuda aí Porque eu quero dar um rolê Lá no Guarujá Com a foto aberta Tirando o ônibus Ó Você é louco aí galera Então vamos ver o que acontece Então agora Eu confio em vocês É em 10 mil É errado Bora Bora Vamos bombar isso aí Vai passar de 10 mil Certeza Só que você tá ferrado Você vai ter que ir pra lá Vou Sem pensar das vezes Alô Canal 7 mil e 8 filmes Diferente De como a minha áudia É crítico ali Que dá um Mas e aí E quanto for vender O próximo dono Daí ele vai Ele vai ter que O próximo dono Comprei uma Land Rover A primeira Mais simplesinha Não tinha teto Mandamos cortar Pra botar um né Uns chamam de idiota Outros de louco E assim vai indo né Tchau Tchau